Voltamos, crianças lindas! Hoje vamos fazer o número 8. Vamos encaixar o número 8, pegar o nosso lápis e uma borracha. Eu vou pegar a minha caneta. O número 8 é duas bolinhas, uma em cima da outra. Vocês já repararam isso? Só que a gente não faz ele fazendo duas bolinhas. A gente vai começar aqui. Vou fazer um pontinho aqui para vocês verem. Está vendo? A gente vai subir, faz a bolinha daqui, passa direto, faz a bolinha de baixo e emenda. Entenderam? Vamos lá. Lápis na emenda aqui. Sobe, bolinha, desce, bolinha, sobe e fecha. Sobe, bolinha, desce, bolinha, sobe e fecha. Vamos? Sobe, bolinha, desce, bolinha, fecha. 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 Viram? Não é difícil. Vamos continuar treinando. Sobe, bolinha, desce, bolinha, fecha. 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 Continuem fazendo o número oito Está ficando muito bonita a sua atividade Você está fazendo o melhor que você consegue, não está? É assim mesmo, continue praticando que você vai ficar cada dia melhor Só não pode ter preguiça, tem que fazer, mesmo que seja um pouquinho difícil O número oito é um pouquinho chatinho de fazer, não é? Mas logo, logo você vai perceber que você está craque no número oito também Depende só de você querer e não desistir Vamos continuar, eu sei que você consegue Pratica um pouco mais que você vai ficar cada vez melhor Sobe, bolinha, desce, bolinha, fecha Sobe, bolinha, desce, bolinha, fecha Vamos, só falta mais uma linha Está ficando excelente, crianças Continuem, não desistam A gente tem sempre que buscar e fazer tudo o que a gente consegue E o que a gente não consegue, a gente vai praticando e continua insistindo Porque a gente aprende Todo mundo aprende tudo, é só querer Então o importante é você querer fazer a sua atividade e não desistir Vamos fazer sozinhos Bolinha, desce, bolinha, sobe Viram? De novo, bolinha, desce, bolinha, sobe Parece até um peixinho, não parece? Desce, bolinha, desce, bolinha, sobe Bolinha, desce, bolinha, sobe Bolinha, desce, bolinha, sobe Bolinha, desce, bolinha, sobe Excelente, crianças Vocês estão de parabéns Principalmente por terem conseguido terminar esse número meio enroladinho, não é? Ele é literalmente enrolado assim, não é? Verdade, né? Vamos fazer o nosso nome? Vocês estão de parabéns porque conseguiram chegar até o fim E está muito linda essa sua atividade Está sim, eu estou amando Coloca a data de hoje E prontinho, nós vamos voltar com o número nove